Coloca aí pra você uma imagem de áudio. Sou o Garra de Band News FM de Goiânia, queria que você falasse um pouquinho do sentimento de marcar esse gol contra o Vasco da Gama num jogo que era importantíssimo para o Goiás para o Goiás se recuperar nesse campeonato, queria que você falasse um pouquinho dessa sensação, se esse gol foi pra alguém, queria que você falasse um pouquinho. Primeiramente agradecer a Deus, o gol tem sim pra quem? É pra minha esposa, Marina, ela tinha até comentado comigo, faz um gol pra mim, então esse gol aí é pra ela. Eu tô muito feliz, cara, é um sonho que a gente sempre colocou no coração, né, e ainda mais fazer aqui em São Januário, quando uma grande equipe como é o Vasco, só agradecer a Deus aí, a toda a equipe que entregou desde o começo até o final, conseguimos aplicar nosso jogo aqui e graças a Deus conseguimos sair com os três pontos. Agora Morelli, fala um pouquinho sobre o jogo. No primeiro tempo a gente viu o Vasco pressionando muito o Goiás, o Goiás com muita dificuldade de sair pelo jogo, no segundo tempo isso mudou. Queria que você analisasse um pouquinho como é que foi essa conversa no mei de área e o que foi um fator decisivo pro Goiás mudar de postura e conseguir se resultar. Cara, a gente sabia que o jogo seria muito difícil, o Vasco tá pressionado, então eles vinham com força total pra cima, né. A gente foi conduzindo ali da nossa maneira dentro de campo, o Mister sempre tentou falar pra gente trabalhar a bola, sair jogando, mas como o jogo ia pedindo ali, né, circunstâncias a gente achou melhor correr menos riscos, né. Então a gente chegou no vestiário, ele ajustou a nossa posição, ajustou como a gente deveria sair com a bola. Então a gente conseguiu aplicar tudo aquilo que ele falou no vestiário e conseguimos mudar o nosso ritmo no segundo tempo. Então graças a Deus conseguimos fazer um bom segundo tempo e sair com a vitória, né. Aproveitando que você falou do Armando, como é que foram esses primeiros dias, esse primeiro contato com o técnico, como é que tá sendo esse início de relação aí entre os atletas e o treinamento? Cara, é uma nova rotina, né. O Mister aí veio cobrando a gente bastante, muita intensidade, o ritmo dele e a gente entende e sabe, né. A gente tá com o grupo bem fechado com ele, abraçado pra gente mudar a nossa história aí, sair dessa situação e buscar grandes coisas no campeonato. Então ele tá aplicando o seu jogo, é pouco tempo ainda, né, a gente teve, se eu não me engano, nem 10 dias com ele ainda, então pouco a pouco a gente vai aprendendo mais do que ele quer na nossa equipe, o que a gente tem que fazer. Então pouco a pouco a gente vai aprendendo ali e vai aplicando nas partidas. Eu sei que ainda tem o jogo contra o Bragantino no fim de semana, mas eu queria que você falasse um pouquinho do jogo da Copa Sul-Americana, né. Como é que é essa expectativa, né, viagem pra Colômbia? Vocês ficam bastante tempo fora de casa, né. Como é que tá isso na cabeça? Sei que tem o Bragantino, mas já dá pra pensar na Sul-Americana um pouquinho também? A gente vai passo a passo, né. A gente vai indo ao Vasco, conseguimos três pontos. Agora a gente tem um grande jogo lá em Bragança também contra o Red Bull. Aí esses três jogos vão ser três finais, né. Então a gente precisa pontuar de toda maneira. E lá também, na Colômbia, vai ser mais uma final, né, um jogo de classificação. A gente precisa da nossa melhor aí. E todo jogo a gente vai estar sempre querendo ganhar, né, dando o nosso melhor. A gente sabe que essa sequência é muito difícil, pouco tempo pra descansar, viagem pra lá e pra cá. Mas eu espero que a gente venha fazer grandes jogos aí e sair com os três pontos. Agora, você é um jogador que é um volante, mas que chega bastante no ataque. Já o seu segundo gol, contra a Misa do Goiás, pouco tempo de casa. Como é que foi esse papo com o míster? Ele dá essa liberdade pra você realmente chegar dentro da área, tentar a sua finalização? Sim, sim. Ele cobra bastante pra gente sempre estar pisando dentro da área, né. Ser aquele homem à surpresa. Isso eu venho já de características, né. Assisto bastante futebol, futebol europeu. Eu tento ser mais dinâmico que eu posso, fazer esse área-área, né, o famoso boxe-to-boxe. Então, eu tenho uma dessas características. E isso eu peço ajuda pra ele. Também o próprio, os treinadores passados que me ajudaram bastante. Então, hoje eu tenho essa característica de sempre estar pisando dentro da área. E graças a Deus, eu fui muito feliz novamente. São três viagens aí. Pro grupo, como é que é isso, né? Porque é muito tempo fora de casa, né. Até pra descansar é mais complicado. O grupo consegue levar bê-se? Puxado, hein? Não, é puxado, cara. A gente sente saudade da família. Alguns têm filhos. Mas a gente tá ali junto. É o nosso trabalho. A gente tem que fazer isso, né. Mas a gente tá sempre alegre, feliz. Um tentando ajudar o outro da melhor maneira possível. E isso é uma família, né. A gente vai juntando essa família aqui, que é o Goiás. E vamos indo buscando nossos objetivos. Fechou o caminho e foi.